Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, eu estou aqui com um problema inusitado hoje, eu peguei esse notebook somente para fazer a troca da tela A troca da tela já foi realizada, o notebook está funcionando Porém, o que acontece, na hora que eu fui colocar a moldura, eu percebi que estava totalmente quebrado aqui Aqui os encaixes, inclusive eu acabei de refazer os furos, vamos ver se vai dar certo Só que é o seguinte, essa dobradiça está muito firme, vocês viram que quebrou aqui também, separou A haste está separada, eu não tenho outra Então, nesses casos, o que é que eu faço? Eu abro ele, para eu poder afrouxar esse parafuso aqui, para ele servir apenas de apoio E aí, do lado de cá, é que vai ficar segurando, fazendo freio Mas olha só pessoal, o problema, aqui já tinha sido feito um reparo Um reparo, um reparo Já tinha soltado aqui, aí a pessoa não soube, ou não sabia fazer esse tipo de reparo que eu faço Que é colocar de volta, e aí a gente usar os parafusos Não, a pessoa passou logo um prego pessoal Detalhe, esse prego, eu já devo estar aqui mais ou menos uma meia hora, tentando tirar ele Ele não sai, olha aí Olha isso pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir buscar uma cegueta, para poder cerrar O vídeo aqui de hoje, é justamente para falar a respeito disso Quando vocês forem fazer aí, alguma gambiarra Ou qualquer outro tipo de coisa pessoal Pense que a gente vai precisar de abrir o notebook novamente E foi um parto abrir esse notebook, foi muito difícil abrir esse notebook Então algo que eu demoraria, que é algo em torno de 10, 20, meia hora Eu já estou aqui a tarde inteira, por conta desse notebook E aí a gente chega nesse estado aqui ainda Que precisa de serrar prego A pessoa passou um prego, tá? Aí ela entortou esse prego, para poder passar por aqui Passar por aqui, tá vendo? Então o prego ele entra aqui por dentro, e passa por aqui Não existe essa necessidade, tá pessoal? Não precisa ser tão grosseiro não A gente pode fazer as coisas bem mais cautelosas, bem melhor Então assim, eu vou fazer o seguinte O que eu vou fazer? Eu vou serrar esse prego aqui Vou finalizar o serviço e mostro o serviço finalizado Para mostrar para vocês que com calma a gente chega lá Não tem necessidade de fazer o que foi feito aqui Aqui também o notebook está bastante sujo, tá? Mas a cliente não pediu para fazer nenhum tipo de limpeza O que eu faço aqui nesses casos, tá? Eu passo só aqui mesmo por cima, tá? Bem superficial mesmo E aí entrego para o cliente Porque, assim, claro A gente tem que tentar atender o cliente da melhor forma possível Mas também não dá também para a gente sair fazendo Todo tipo de serviço que é necessário E cobrar apenas por uma troca de tela Aqui, esses reparos aqui que eu estou fazendo Estou cobrando um valor irrisório Porque ela já trocou a tela comigo, tá? E aí eu falei tudo bem Mas mesmo assim eu estou cobrando, tá pessoal? Porque não tem como, tá? Não tem como a gente fazer as coisas de graça Até porque tem mais serviços para ser feito Olha aí Eu estou com esse Eu estou com aquele computador lá também Que está precisando urgente também de regravar a BIOS Então, assim, tem mais esperando lá Olha lá em cima lá da bancada, ó Do balcão Então, assim Infelizmente, tá? Todo serviço tem que ser cobrado sim Então, beleza pessoal Era só isso que eu queria dizer Vou continuar aqui o procedimento aqui E no final do vídeo vocês vão assistir aí Ele já funcionando Abrindo e fechando normalmente Beleza? Pessoal, olha só Que situação que eu estou aqui Já se passaram uma hora Desde que eu falei para vocês Que eu ia serrar Eu serrei ele, tá? Serrei aqui Serrei a cabeça dele Que eu já nem sei onde foi parar Olha aqui A cabeça dele E ele não sai, tá? Eu já tentei aqui De tudo que vocês imaginarem Ele não sai Vai ter que ficar aqui mesmo Desse jeito, tá? Olha aqui, ó O pedaço dele Que eu tinha encerrado A cegueta aqui É uma situação complicada Uma outra coisa Que eu acho Que eu esqueci de comentar Foi que passaram cola também Super bonder aqui, ó Na lateral Tá? Então, olha a situação Que está esse notebook É... Infelizmente, pessoal Para fazer esse tipo de reparo A pessoa tem que ter Um pouquinho mais de conhecimento E ela também tem que pensar Que uma hora Você vai precisar abrir ele Tá? Não existe algo Para sempre, não Uma hora vai precisar abrir Então, por favor Na hora que você for fazer Qualquer tipo de adaptação É... Pense bem antes, tá? Para saber se depois Quando for precisar abrir É... Se realmente tem como abrir E não vai ser Se é na base da cegueta Aqui Cegueta Alicate Poderia ter pegado até o martelo ali Mas... Vou te falar O que eu vou fazer aqui? Agora eu vou fazer... Vou consertar aqui E vou afrouxar Aqui também Ah, eu também estou com Um outro problema sério Tá, pessoal? Esses parafusos aqui Eles não soltam Esses parafusos aqui Não soltam, tá? Já rodei Já até estraguei A minha chavinha aqui Roda de um jeito Que... Que ele roda aqui Essa parte de plástico Mas não roda aqui Já peguei outras Outras chaves também Tentando também Mas eu não consegui Olha só Eu estou comido até Até de espanar Tá? E eu preciso ter acesso aqui Ó Tá? Então eu vou ver Como é que eu vou fazer Com isso Ok? Sem que finalizar aqui Eu volto Pessoal, olha a hora 8 horas e 22 minutos Só gostaria de agradecer mesmo De coração, tá? O técnico A pessoa Que colocou esse prego aqui Que não sai Nem a base de reza brava Já estou usando lixo ali Para poder ver Seu lixo isso aqui Já lixei Olha só O prego está aqui Ele não vai Ele vai para frente e para trás Mas O bichinho não sai Nem É brincadeira Pessoal E eu preciso Desse Disso aqui Porque senão Quando eu colocar a carcaça A carcaça vai ficar abrindo Eu preciso desse buraco Ok? Para eu poder fazer O último furo aqui E aí sim Fechar o notebook E está 100% E está 100% Mas Eu não desisto não Vou seguir aqui Até falei com a minha esposa ali Hoje daqui eu não saio Enquanto não der certo Vamos ver quem vence O prego Ou eu Já volto Pessoal Está aí A peça rara O prego Olha só Está aqui o bichinho Depois de 8h22 Que foi aquela hora Mais 3 minutos De tentativa E finalmente Deu certo Se você tem uma ideia Pessoal Eu estou com esse notebook Desde as 3h da tarde Aqui Para poder ajeitar Para poder trocar a tela E acontece que Ele tinha muita coisa quebrada Ele tinha muita coisa Para fazer E E assim Eu cobrei o valor Da troca de tela Esse notebook Ele veio através De uma assistência Eu fiz até um preço Camarada Para o rapaz Para poder trocar a tela E depois que eu troquei Essa tela Não tinha como Pessoal Ou reparava a carcaça Ou Não tinha como Entendeu Aí eu passei isso Para o meu Para o meu Para o cliente Na verdade Para o meu parceiro Aí eu passei Para o meu parceiro E ele falou o seguinte Não Pode fazer aí E eu estou nessa aqui Desde as 3h da tarde Vocês acreditam? Mas agora Graças a Deus Consegui resolver Esse probleminha aqui Vou agora Já coloquei até o ferro Para esquentar ali Vou agora Colocar aqui Fazer Aquela Colocar Essa Como é que chama isso aqui? Essa rosquinha aqui E vou terminar Vou finalizar Daqui a pouquinho Eu volto Para finalizar Esse vídeo Se Deus quiser Com ele funcionando 100% Ok? Vamos lá Bom pessoal Vamos lá 8 horas 47 minutos E finalmente Eu finalizei O notebook Tá? Hoje quem venceu Para o prego Foi eu Hoje quem venceu Aqui foi eu Só que é o seguinte Pessoal Aqui vai ficar uma dica Tá? O que que acontece? Eu só fiquei Até essa hora Porque eu havia Prometido para o cliente Que eu entregaria Para ele Amanhã cedo Tá? Então assim Quando a gente promete Uma coisa para o cliente A gente tem que cumprir Os prazos Tá? Se eu tivesse que trabalhar Aqui até uma hora da manhã Duas horas Três horas Eu iria ficar aqui Tá? Por que? Porque eu prometi Para o cliente E outra coisa A gente tem que ter persistência Tá? Aquele prego Ele me tomou Muitas horas Hoje Muitas horas Mas Eu venci o prego Eu venci o prego O que que acontece? Se eu tivesse pensado Ah, eu vou fazer De outra forma E não sei o que Eu teria enrolado Muito mais Talvez não teria ficado Tão bom Vou mostrar para vocês Aqui ó Essa carcaça Ela ficou perfeita Tá? Tá 100% Se você tem uma ideia Eu não mostrei no início Porque eu já peguei Já no meio Já do negócio Aqui aonde que ficava O prego Que foi aqui Eu só coloquei Aqui Essa ruela E coloquei Um parafuso Longo Tá? E lá eu fiz Aquele Reparo que eu falei Antes Quando abria Deixa eu ver se eu consigo abrir Antes quando abria Eu não vou conseguir abrir Com a mão só Mas quando abria A carcaça que levantava Aquele prego Ele não conseguia Segurar direito Tem até marcas do prego Aqui ó Tá? Ele não segurava direito Porém aqui ficou 100% Eu particularmente Eu não achava Que ficaria tão bom Eu vou ser bem sincero Eu não achava Que ia ficar tão bom assim Mas graças a Deus Deu tudo certo Não sei se a bateria dele Tá boa Pra ligar Mas eu acredito Que Tá tudo belezinha Tudo certinho Já já eu vou ligar ele aqui E Mas eu vou finalizar Esse vídeo Por aqui mesmo Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Quem gostou desse vídeo Deixe o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça De se inscrever no canal Marcar o sininho Toda vez que sair Um novo vídeo Você vai ser notificado Um grande abraço E persistência aí Viu? Até o próximo vídeo Tchau Tchau